Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e estou vestindo uma jaqueta jeans, a peluciada. Hoje nós veremos mais uma aula de Química, aula 8 de Fisicoquímica e nós vamos iniciar o conteúdo de Equilíbrio Químico. Por que iniciar? Nós vamos dividir esse conteúdo em dois, em Equilíbrio Químico, uma introdução ao assunto e o Deslocamento de Equilíbrio, porque esse conteúdo ele cai bastante, tanto em vestibular quanto nas questões Enem, abordando esses dois temas, o conceito do equilíbrio e o deslocamento do equilíbrio. Antes da gente entender um pouquinho do equilíbrio, será que quando a gente olha essa garrafa d'água ou essa garrafa com uma substância mais volátil, como nos últimos tempos nós utilizamos muito álcool, o álcool 70 para limpar as superfícies, em função da Covid. Quando ela está bem fechadinha, será que o líquido dentro dessa garrafa consegue evaporar? Ele passa de fase líquida para a fase gasosa? No final da aula a gente vai entender exatamente o que acontece dentro dessa garrafinha fechada. Para entender Equilíbrio Químico, a gente tem que introduzir um pouquinho o que são reações irreversíveis e reação reversível. As reações irreversíveis são aquelas em que os reagentes são totalmente convertidos em produtos e não ocorre a reação inversa, ou seja, os produtos eles não retornam para ser reagentes, eles não conseguem se tornar reagentes novamente. Já as reações reversíveis ocorrem dos dois lados, ocorre tanto a geração de produtos a partir dos reagentes quanto os produtos também são convertidos em reagentes. E essas reações elas ocorrem muito no nosso dia a dia, tanto no nosso corpo quanto no meio ambiente. Mas o que que reações reversíveis e irreversíveis tem a ver, tem comum com o equilíbrio químico? O equilíbrio, ele estuda as reações reversíveis. Muito importante a gente lembrar que ele vai estudar somente as reações reversíveis, que são aquelas que retornam de produto para reagente. Tanto que elas são sinalizadas com essa flecha dupla. Aparece tanto uma flecha, da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, ou duas semiflechas, que tem só um ladinho que a gente vai ver no próximo exemplo. Ela é simbolizada por isso. Por quê? Eu vou ter uma reação direta, que é quando essa genérica aqui, a reação A mais B formando C mais D. Eu vou ter os reagentes formando os produtos, quanto a reação inversa, onde os produtos transformam-se em reagentes. Então, o C mais D vai se transformar em A mais B, tá? E o que que elas vão ter em comum, né? O que que vai ocorrer no equilíbrio? Eu vou ter a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. E assim a gente atinge o equilíbrio químico. Quando ocorre equilíbrio, será que a reação para? Não, não para. O equilíbrio ele é dinâmico, ele está sempre ocorrendo, ela está sempre, vai ser uma reação que vai estar sempre ocorrendo, porém ela vai ter um estágio de equilíbrio, que é quando essas duas velocidades vão estar iguais. Então, por que que é importante a gente estudar e entender o equilíbrio químico? Porque nas indústrias, né? O químico, o engenheiro químico, ele pode e consegue melhorar uma reação química através de mudanças, né? Feitas, fatores, que afetam esse estado de equilíbrio. E consequentemente vai obter maiores e melhores rendimentos. Isso é importante porque eu vou ter um ponto de vista econômico e industrial melhor. Se eu aumento a minha produtividade na indústria, nós consumidores finais, né? Nós que vamos comprar aqueles produtos, vamos ter um ganho de preço, né? A gente vai conseguir pagar menos porque foi uma reação mais eficiente, em teoria. Então, por isso que é importante a gente entender o equilíbrio químico. Ele pode ser classificado de duas formas, o homogêneo e o heterogêneo. O homogêneo é quando os reagentes e os produtos, eles estão no mesmo estado físico, né? Eu posso ter eles geralmente líquidos ou gasosos. E o heterogêneo é quando os participantes, um pelo menos, né? Estejam em um estado físico diferente dos demais. Então, eu posso ter estados físicos diferentes na mesma reação química. Para que ocorra um equilíbrio químico, é necessário ter a mesma temperatura, ter a temperatura constante. A temperatura é o único fator que pode alterar a constante, né? Do equilíbrio. O sistema não pode ter trocas com sistemas, né? Tem que ser num sistema fechado, uma reação fechada, tá? E quanto ao ponto de equilíbrio, ele é atingido, como eu falei, quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. E também quando eu tenho as constantes, as concentrações constantes dessas substâncias que estão presentes na reação. Tanto os reagentes, quanto os produtos apresentarem as concentrações constantes, eu vou ter o equilíbrio químico. E para isso, existem gráficos, tá? Que representam essas velocidades e concentrações, tá? Que apresentam aqui, ó. O estado de equilíbrio, ele é atingido quando eu tenho uma velocidade, ó, rapidez aqui, trabalhada neste gráfico, tá? A reação inversa, que é o produto formando o reagente, e a reação direta, que é o reagente formando o produto, quando eles atingirem as duas velocidades, elas se encontrarem, esse vai ser o meu ponto de equilíbrio. Já nas concentrações, não ocorre esse encontro, às vezes ocorre e às vezes não ocorre, mas não é o ponto de encontro que é o equilíbrio. O equilíbrio vai ser quando eles atingirem, quando ambos serem constante, quando a gente vê que, ó, tá retinho, sinal que atingiu um valor constante de concentração, então eu vou ter o equilíbrio neste ponto. Para a gente conseguir medir o equilíbrio químico, existe o cálculo da constante de equilíbrio, tá? E também o grau de equilíbrio de uma reação. A constante de equilíbrio, ela é uma grandeza, que ela é caracterizada levando em consideração alguns aspectos cinéticos das reações do equilíbrio dinâmico. Por que equilíbrio dinâmico? Porque não cessa a reação, né? Ela está sempre acontecendo. E eu posso ter algumas constantes, mas eu vou passar hoje a constante de equilíbrio baseada na concentração, em função da concentração, já que a concentração é constante, né? Então, eu tenho esse cálculo da constante de equilíbrio em função da concentração, que ela é simbolizada pelo Kc e Kc, tá? Kc para a constante de, em função da concentração e Kp para as pressões parciais. Então, a constante de equilíbrio em função das concentrações, ela vai ser, sempre eu tenho que trabalhar com as concentrações em mol por litro, porque é em questão de molaridade, né? É uma concentração molar. Então, é importante, quando for calcular, ver se todos os valores estão em mol por litro. Caso não esteja, precisa ser transformado, né? Precisa ser passado para mol por litro. Isso a gente consegue fazer, baseado nas aulas de estequiometria, de soluções, a gente apresenta os cálculos lá de como transformar os outros valores em mol por litro. Então, é só dar uma olhadinha nas outras aulas. Muito importante, sólidos não entram nesse cálculo, tá? Já que eles têm uma variação de concentração muito pequena, então, não entra no valor da constante de equilíbrio. E só vai ser alterado esse valor através da temperatura. Só a temperatura tem a capacidade de alterar o valor da constante de equilíbrio. Então, considerando uma reação genérica ali, a mesma que nós já tínhamos visto antes, só que agora apresenta os coeficientes estequiométricos, que são simbolizados aqui, representados pelos valores, pelas letras minúsculas, A minúsculo, B, C e D minúsculo. As espécies químicas, as letras maiúsculas. Aqui, como eu falei, tem as duas semisetas, né? Eu vou ter uma meia seta para um lado, uma meia seta para o outro, simbolizando que aquela reação é reversível, que ela vai para ambos os lados, né? Direta e inversa. E através das leis das velocidades, e aí é importante, se vocês quiserem entender como que chega nessa fórmula, existe explicação já nos outros vídeos, tá? De como chega nessa constante nos vídeos anteriores do projeto de 2020 e 2021, tá? Como chega neste valor aqui, nessa fórmula de constante, tá? A constante de equilíbrio, ela é calculada pelos valores dos produtos dividido pelos valores dos reagentes. Aqui, trabalhando em concentração, a concentração molar dos produtos, multiplicando uma pela outra, tá? Elevado pelos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração molar dos reagentes, também elevado cada um pelos seus coeficientes estequiométricos, tá? Muito importante, os valores que vão entrar para calcular a constante de equilíbrio são os valores de concentração após atingir o equilíbrio, porque é isso que a gente quer descobrir, né? A constante no estado de equilíbrio. Então, é somente após o estado de equilíbrio, tá? E não as concentrações iniciais da reação. É importante saber isso também, anotar esse detalhe. Já a Kp, tá? A constante de equilíbrio baseado nas pressões parciais, ela é utilizada quando nós trabalhamos com uma reação em estado gasoso, tá? Aí sim, as quantidades são expressas em termos de pressão, pressões parciais. Claro que quando a gente olhar um enunciado, a gente vai verificar, vocês vão ler e vão ver que está abordando valores de concentração molar, então vocês vão poder utilizar a constante de equilíbrio em função da concentração. Se está trabalhando com pressões parciais, eu utilizar a constante de equilíbrio baseado nas pressões parciais. A fórmula traz o mesmo, no mesmo sentido, tá? É os valores das pressões elevado nos seus coeficientes dos produtos dividido pelos valores das pressões parciais elevado nos seus coeficientes tequiométricos dos reagentes. Produto dividido por reagente. Tranquilo até aqui, né? Para o cálculo apenas, para o cálculo de Kp, apenas gases participam, porque é só em estado gasoso que a gente vai trabalhar com pressões parciais. Importante também anotar esse detalhe. Bom, mas o que a constante de equilíbrio me diz? Qual é a informação que eu posso obter através desse valor da constante? Se eu tenho um valor de constante de equilíbrio igual a 1, significa que meu sistema está em estado de equilíbrio, tá? Total equilíbrio. Porém, se eu tenho um valor maior que 1, o sistema não está em equilíbrio e quem está predominando a reação que está em predominância é a reação direta reagente formando o produto. A reação que a gente, primeiro, a gente olha, né? Sempre o reagente formando o produto, aquele inicial. Se a constante de equilíbrio é menor do que 1, o sistema também não vai estar em equilíbrio e quem vai estar predominando é a reação inversa, tá? Que é os produtos formando os reagentes. Então, também é importante anotar essa interpretação porque pode cair na questão perguntando se o sistema está em equilíbrio ou se não está, qual reação está predominando. Bom, voltando lá na água, se evapora ou não evapora, o que ocorre naquela garrafa fechada de álcool ou de água, tá? Pode ser que a gente, olhando inicialmente, a gente ache que não evapora, tá fechado e sempre eu vou olhar para aquela garrafa d'água no supermercado, se eu for comprar uma água, vai ter meio litro de água ou dois litros d'água, o que está informando no rótulo. Mas, isso, a gente acaba se equivocando, tá? Porque nós estamos vendo que está o mesmo volume, mas, isso é um sistema, nesse sistema, né, existem moléculas de água passando do estado líquido para o vapor e também moléculas de água do estado do vapor para o líquido, né, condensando simultaneamente. Esses dois processos ocorrem juntos, na mesma velocidade, tá? Então, a gente acaba não percebendo visualmente o que está acontecendo dentro dessas garrafas, porém, ocorre, sim, a formação e aqui, ocorre, sim, a evaporação, só que a gente não percebe. E aqui, eu trouxe a reação, né, da água líquida para o vapor, simbolizada pelas duas flechinhas de equilíbrio ali, que está dizendo que está em equilíbrio, onde a Vd, que é a velocidade direta, que, nesse caso, é a evaporação ou vaporização, e a velocidade inversa, que é a condensação desse vapor em água, ela está igual, então, eu vou ter um estado em equilíbrio, um equilíbrio químico, porém, um equilíbrio dinâmico, então, ele está sempre ocorrendo e, por isso, a gente não percebe e acaba tendo aquela garantia de comprar ali o meio litro ou um litro e meio, dois litros de água. Bom, um exercício para a gente entender como aplicar essa constante de equilíbrio, tá? E também, para mostrar para vocês, isso aqui é de um vestibular, que não é simplesmente colocar na fórmula, né, química, ele só realizar a matemática, a gente também precisa interpretar, tá? E aí, voltamos lá na estequiometria, que a estequiometria, ela é uma ferramenta fundamental para resolver essas questões, tanto de equilíbrio químico, quanto de cinética, termoquímica, enfim, várias aulas que a gente vem trabalhando e eu apresento para vocês essa importância de entender a estequiometria. Então, o exercício diz o seguinte, um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está presente, está representado pela equação, e aí traz a equação, em um recipiente de um litro, muito importante, se o recipiente está em um litro, significa que esses valores foram misturados seis mols, enfim, eu não preciso modificar, porque vai estar em mol por litro a minha concentração. Então, isso aqui é bem importante cuidar, um litro, então, ok, a minha concentração molar está apresentada de forma correta, então, não preciso modificar. Foram misturados seis mols de dióxido de enxofre e cinco mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols do trióxido de enxofre medido foi quatro, então, o produto foi quatro. O valor aproximado da constante de equilíbrio é, e aí traz vários valores, mas o único valor, a gente precisa interpretar que o único valor que traz em equilíbrio é o quatro, porque os seis mols de dióxido de enxofre e cinco de oxigênio é antes, são as concentrações iniciais antes de entrar em estado de equilíbrio, então, não são esses valores que eu vou utilizar. E quais serão os valores e como que eu vou chegar nos valores, eu preciso interpretar e utilizar as proporções estequiométricas que a reação química, e a importância de apresentar a reação química, me traz esses valores, eu consigo extrair da reação química, a reação química balanceada. Então, primeiro interpretamos, iniciou com seis mols e depois seis mols do enxofre, mais cinco mols do oxigênio. E temos zero de produto, porque na questão não diz se tem produto já inicialmente, não tem, então, é zero de produto. Mas, no equilíbrio, eu tenho quatro mols do meu produto. Então, o único valor que eu sei do estado de equilíbrio é este. Como eu vou descobrir esses dois? Através da estequiometria. Na minha reação, ela apresenta uma proporção estequiométrica que eu tenho. Para cada dois do primeiro reagente, eu tenho um, onde não apresenta nada, eu tenho um, né? Eu tenho um no meu segundo reagente, formando dois do produto. Então, dois para um para dois. Essa é a proporção que eu consigo através dos coeficientes estequiométricos. Então, se eu tenho quatro mols do produto, eu sei que o meu primeiro reagente é igual ao meu produto, né? Dois para dois, então, quatro para quatro. E o segundo reagente é exatamente a metade do primeiro, né? Dois, um. Um é a metade de dois. Então, eu sei que para cada quatro mols do enxofre, eu preciso de dois de oxigênio para formar quatro mols do trióxido de enxofre. Essa é a minha proporção estequiométrica extraída da reação química. Ok, até aí tudo bem. Mas, eu preciso saber quantos mols foi no estágio de equilíbrio. Isso reagiu, mas no equilíbrio eu tenho que diminuir o valor do início menos o que reagiu. E aí, sim, eu vou ter o valor do equilíbrio químico. O mesmo eu faço para esse reagente. E nos produtos eu somo ao invés de diminuir. Muito importante ter esse cuidado. Eu somo. Como eu tinha zero, zero mais quatro, quatro. Então, no equilíbrio, eu vou ter quatro, três e dois. Obtive os valores que eu vou utilizar lá no meu cálculo. Esses são os valores que eu vou substituir. Eu sei que, através da fórmula da constante de equilíbrio, é os produtos divididos pelos reagentes. O meu produto no eutróxido de enxofre. Aqui estão os meus reagentes elevados pelos seus coeficientes. Dois do produto, dois do reagente. O oxigênio eu não elevei em nada porque é um. Então, eu não preciso colocar na fórmula. Substituindo os valores que eu encontrei ali nas minhas subtrações e soma. Eu sei que a concentração do meu produto é quatro. Isso disse no enunciado, trazia no enunciado. Depois, eu também faço para os reagentes e, através deste cálculo, daí a matemática, né? Essa parte da química trabalha muito com matemática. Eu obtenho o valor de 1,33. Será que lá no meu enunciado eu tinha 1,33 nas minhas opções? Mas, sim, eu tinha 1,33 na alternativa D. E aí, é a minha resposta correta. Então, assim é quando a gente precisa calcular a constante de equilíbrio simplesmente utilizando a fórmula. Ok, beleza. Mas, e no Enem, como que é cobrado? Aqui eu trouxe uma questão do Enem que apresentava várias constantes de equilíbrio. E ela dizia o seguinte. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos. Podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal, o carbonato de cálcio, pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. E aí, apresenta quatro equações, mas somente três têm os valores de constante de equilíbrio. Com bases nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, a temperatura de 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Vendo essas quatro reações, como que vocês acreditam que a gente pode resolver? E aí, a gente tem que lembrar lá da lei de Hess, né? Que na lei de Hess, no cálculo de entalpia, a gente consegue fazer várias operações matemáticas, né? E dividir, multiplicar, inverter os termos para obter o valor da reação global, né? Da reação que a gente quer chegar. Só que a gente soma no Hess, né? A gente soma os valores das entalpias para chegar na entalpia da equação global. A diferença é que nas constantes de equilíbrio a gente pode utilizar o mesmo sentido, porém, a gente vai multiplicar ao invés de somar as constantes. Então, fazendo os rearranjos matemáticos, eu tenho que chegar nessa reação que é a inicial, né? Reação 1, eu tenho que chegar nessa. Como que olhando aquelas três reações, eu consigo chegar nessa? Primeiro, eu vou pegar a primeira reação, a reação 2, que se nós olharmos lá, que é a reação 2, reação 3, desculpa, reação 3, eu vou ter o meu reagente, né? Que é o carbonato aqui. Depois, eu também sei que eu preciso ter o dióxido de carbono e a água como reagente. Vou copiar a reação 4, né? Copiar essas duas reações iguais, porque elas estão nas mesmas quantidades, eu não preciso modificar, sem alterar os valores. E a reação 2, e aí sim eu tenho que cuidar essa aqui, eu tenho aqui o meu ácido nos reagentes, porém aqui ele apresenta nos produtos. Então, eu preciso inverter essa reação. Ah, mas aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Ok, só que aqui eu também vou ter 1 e vai somar. Então, eu não preciso multiplicar por nada, eu só vou inverter, tá? Quando a gente inverte lá no resto, a gente muda o sinal. Aqui nas constantes de equilíbrio, a gente vai fazer 1 sobre, né? Eu vou colocá-la abaixo de uma fração, tá? Para a gente entender em função até daqueles valores muito pequenos ali, para a gente entender como que vai chegar no valor final. Fazendo exatamente o que eu disse, copiando a terceira, a quarta, e alterando a segunda, né? Invertendo a ordem e fazendo 1 sobre, eu consigo encontrar as três constantes que eu vou fazer. A multiplicação para chegar no valor da constante que a questão me solicitou. Então, eu faço os cortes que estão de ambos os lados, que se anulam, né? Os termos se anulam. E chego na reação global. Na primeira reação, então, ok. As minhas operações matemáticas, os meus rearranjos estão corretos. Então, multiplicando 6 vezes 2,5 vezes 1, eu vou obter o valor de... Multiplica. Substituindo na fórmula. Eu vou ter 5, tá? Na verdade, eu vou ter 15 dividido por 3, que eu já fiz direto. 15 dividido por 3, mas este valor que é negativo, e a gente vai ter que lembrar essas operações, e eu sei que a professora Larissa e a professora de matemática, a professora de física, a professora de matemática, já trabalhou com vocês isso. Então, a gente passa para cima somando, tá? E aí, sim, eu chego no valor de 5 vezes 10 na menos 5, e aí é matemática de novo, né? Tem essa alternativa? Tem a alternativa correta, a alternativa B de 5 vezes 10 na menos 5. Então, é muito importante na química que a gente lembre todos os conceitos anteriores. Conceitos de estequiometria, a lei de Rez, mesmo que a gente altere aqui para calcular a constante de equilíbrio, tá? Mas acaba sendo ferramentas para a gente descobrir os outros conteúdos, né? Descobrir os valores dos outros conteúdos. Então, por hoje era isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho o que é o equilíbrio químico, né? Equilíbrio é uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia, de equilíbrio emocional, de equilíbrio financeiro, mas na química ele traz esse sentido. E muito obrigada. Partiu passar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto